BINQUEDO Eu vou dar sua máscara só um pouquinho, tá? Na Piti, só para a Tia Rei costar. Não vai fazer bagunça não. A Tia Rei xinga, ó. Não pode. Não pode brincar. Olha que grande brinquedo. Pega aí. Brinca. Rápido? Esse é do Batman. Não sei se está ali. Embaixo. Brinca lá. Brinquedo? Olha. Olha. Viu? Estou desconfiado. Estou desconfiado. Viu? Viu? Vai ver. Bote. Olha. 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 Que gostoso. Nossa. Nossa. Já? Ooooo. Ooooo. Eita. Eita. Olha. Eita com o Raul, deita lá com ele, deita, pega o Raul, e o Raul sumiu. Está doido? Eu não vi. Está preso? A roxa, a roxa. Arroz e arroz. Arroz, arroz. Ixi, agora a gente vai recolher as bolinhas e vamos embora. Né, filho? Olha, você cai. Cuidado, você não vai cair ali. Vai guardar a bolinha? Isso. Vai guardar as bolinhas? Vai, pega aí para guardar. Acha tudo organizado, né? Isso. Chama o Raul para te ajudar. Guardar as bolinhas. Isso. Vambora. Vambora. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Ardalê. Hoje mostrei para vocês aí um pedacinho que ontem o maridão levou os filhotes para cortar o cabelo. Porque domingão, dia 22... Bom, na verdade o aniversário do Raul é dia 23 de agosto. Mas como vai dar numa segunda? A gente vai fazer uma festinha só para nós da família no dia 22, nesse domingo. Então, muito provavelmente vocês vão ver esse vídeo também só a partir de domingo. Porque senão vai estragar surpresa, não é verdade? Então, hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma lembrancinha. Sabe essas lembrancinhas que a gente dá para as criancinhas levar para casa? Então, essas lembrancinhas com que você já tem em casa. Pelo menos eu tenho as latinhas, sabe? Daquela de leite ninho. Devido ao Ravi. Por consumir, né? Essas latinhas. Então, eu quero mostrar para vocês passo a passo. E o que eu for fazendo em relação a festa hoje, eu vou gravando tudo aqui para vocês. Combinado? Então, se você já curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Se você não for inscrito, venha fazer parte da nossa família. Então, chegue de delongas. Bora para mais um vídeo. Gente, então para vocês fazerem essa lembrancinha, vocês vão precisar da quantidade de latinhas, né? De acordo com a criançada. Eu vou fazer seis. Mas eu imagino que se tiver três é muito, tá? Mas eu prefiro fazer a mais, até mesmo porque para poder dar para o meu filhotinho Raul, né? E para minhas filhotas, que só tem tamanho também. Você vai precisar desse saquinho, sabe? Essas sacolinhas plásticas. Que, pelo menos aqui na época das minhas filhas, a gente dava inclusive assim, né? Não era do jeito que eu vou mostrar para vocês. Do tema que vocês querem. Raul escolheu patati-patatá. Inclusive, na festinha dele de dois aninhos também foi esse tema. Não me lembro, então eu quero de novo. Então, ok. É fitilho. E vamos precisar de TNT, a cor que você preferir, tá? Eu escolhi azul, né? O seu Raul gosta muito de azul. E porque tem esses detalhes aqui de azul também, acho que vai super combinar. Então, gente, é muito simples. Vamos abrir aqui. Ó. 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 Gente, eu dou um cortezinho aqui pra tirar o ar, tá? Pra facilitar a entrada do saquinho na lata. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então ficou assim a latinha por enquanto. Ainda tem mais coisas pra fazer, tá? Aqui no fundo, eu vou colocar durex. Mas se você quiser comprar EVA e colar aqui com cola quente, né? Você pegou EVA, recorta aqui e faz um acabamento bacana. Mas como é só parente, eu acho que não tem necessidade, todo mundo, família. Aqui também, ó, quem quiser fazer um acabamento, melhor. Porém, gente, primeiro que eu não sou especialista em feta não, tá? Eu tô fazendo com que a gente, como se diz, né? Se vira. Aí eu vou fazer acabamento é na tampinha, que já já eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou pegar as guloseimas aqui e vou mostrar pra vocês o que que a gente vai colocar. Ó, então, as guloseimas que a gente comprou foi esse bolinho aqui, ó. Tá até aberto, porque os ninhos já pegaram. Ó, de morango. Ó, tá bem fresquinho. Na hora que eu abri pro Javi, eu tava vendo. Ai, gente, isso aqui lembra a minha infância. Ai, amei, amei. Hum, comprei. Comprei mais três caixinhas ali. Comprei um bis branco, um bis tradicional, balinha. Agora esse daqui, gente, que eu tô meio fecha, tá? Eu pensei que vinha mais quantidade, acabei dando porral, mas depois coube que vem só seis. Então, temos seis latas, vai tá faltando uma. Mas qualquer coisa eu coloco dois bolinhos para substituir. Ah, gente, e como tem só seis latinhas, eu acho que eu vou utilizar esses quatro aqui, se sobrar. Golosinha, mas eu vou colocar aqui também. Ó, então, isso aqui. Então, bora lá. Ai, que bom, gente. Essa caixinha aqui, ó, acabei de abrir, ó. Me salvou. Porque quem ficar sem esse daqui, eu ponho esse chocolate maior, tá vendo? Ó. Nossa, muito bacana, gente. Ah, esse aqui que é da minha época. Deixa pra mim nos comentários se você lembra desse dadinho. Ó. Nossa, que bacana, viu? Então, bora lá montar. Ó. Tchau. Tchau. Gente, quase que no couro. Fechei aqui, ó. Fiz o teste, ó. Deu certinho. Gente, aqui eu corto no olhômetro mesmo, tá? Eu pego a tampinha aqui, só pra não ter mais ou menos uma noção. E corto... Um retângulo. Tchau. Não, mas é isso mesmo, tá? Fecha tipo uma peteca, tá vendo? Ó, fecha assim, tá vendo? E agora sim, eu venho... E amargo o fetilho. E vai ficar desse jeito, dessa maneira. Ah, muito fofo, né, gente? Gente, colocando, fazendo acabamento aqui de EVA, então fica mais lindo, viu? Mas... Não temos e tá ótimo desse jeito, ó. Vou fazendo todos aqui e no final eu mostro pra vocês. Gente, então tá ficando assim, olha que gracinha. Até peguei um aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô colocando, como que eu tô fazendo, tá? Ó, então um pit stop, um bolinho, um dadinho, dois bis branco. Dois bis tradicional, opa, que tá abrindo aqui. Tradicional. E cinco balinhas. Tá bem rechadinho, né? Ai, gente, tira um pouquinho dessa da pipoca, né? Sempre aquela pipoquinha. Deixa eu ficar um pouquinho. Eita. Ai, gente, ó, fica a dica aí, ó. Gente, eu não sou especialista em festa, hein? Isso aqui é só uma dica, caseirinha mesmo, papo de mãe pra mãe. Viu? Eu já mostro pra vocês aqui, certinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. amei o outro que que é em que lindo já falou obrigado pra vovó ah mamãe tem medo ai 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 ele quebrou o pé dele quebrou não é assim mesmo Oi gente tudo bem com vocês hoje é aniversário de quem quantos aninhos 5 tá gostando da festinha então fala oi oi fala assim vem participar da minha festinha aproveita deixa o like e se não for inscrito se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa então chega de delongas bora pra festa vamos lá olha o vovô com os netinho quem tá olhando ravi ravi tá olhando a vovó comendo e raul dá um beijo no vovô ai oi 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 que isso é rock rock and roll e escolher no tema patati patata Ai, ai. Ai, ai. Ai, gente, a minha irmã linda, meu papai lindo. Ai, gente, a minha irmã linda. Ai, gente, a minha irmã linda, meu papai lindo. Ai, gente, a minha irmã linda, meu papai lindo. Ai, gente, a minha irmã linda. 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 Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. O primeiro pedaço de bolo vai pra quem? Pra quem? Pra quem? Gente, aproveitar, né, dia de festa, a gente junta as ninhadas todas, porque é muito frio. Tá duro? Por que que tá duro? Aqui. Aqui mostra, cheio de brinquedinho. Fala assim, minha irmã manda. Ó você. Se eu arrumar mais um fio, não cabe aqui, não pego no ângulo da foto, não sei o que eu faço, não tem jeito. Tá duro? Ó. Alicia, que todo mundo vê, minha cameraman. Aliás, não vê, né, que a cameraman. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente. É minha irmã linda. Que? Que tá atrás das câmeras aí. É, não. Não apareceu. É minha irmã, gente. Claro. É tudo assim. Oi, gente. É isso aí. Vai. Não. Isso vai cortar, claro. Lógico que não. Tchau. 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 Tchau.